Fala galera, como você vai junto com o Peck no nosso vídeo de Happy Wheels Fala galera que falou Peck, vamos lá pro Happy Wheels Galera, lembrando uma coisa moço, que talvez a galera que conhece o canal e recentemente não saiba mais Existe um aplicativo do Tazercraft pra celular galera, olha aí que interessante Você pode deixar aqui na descrição do vídeo um link que a gente tem pra Android e pra iOS Você pode baixar o aplicativo moço e ficar sempre por dentro de qualquer coisa relacionada ao Tazercraft Vídeo novo, postagem no Instagram, no Twitter, no Facebook, vídeo novo, tudo, tudo Tudo de bom galera, então baixe pro Criativo que recomendo, que é muito bom Então vamos começar aqui com o vídeo? Fora Rapaz, hein, ó O primeiro vídeo de começar, o crush, o crush versão 4 O crush pra começar galera, é o amor É o amor, eu tenho um crush Eu acho que não é o amor não Eu tenho um crush não E como assim? Você quer o amor não Mata tudo E eu que achei por um momento que não, ópera, eu tenho um crush, não sei porque eu Eu também, o crush, ó É que você, no Japão, tem muito negócio de crush Você quer tipo a pessoa que você é apaixonada, né? É que você acha que você quer aquela pessoa que você tem uma queda, né? Sim E olha isso aí, isso aí não é uma queda, isso aí é morte Isso aqui eu tô tendo uma queda pra subir Você tem que subir agora, caraca, que da hora, hein? Caraca, isso aqui é da hora mesmo, hein? Sem mendoim, sem mendoim Mendoim, pera, o que que é isso? O que tá escrito aqui? Charge, carregue Nossa, que da hora, essa melancinha Caraca, que da hora, o crush não dá bola pra mim Você fica maluco, entra uma bola Entrou uma bola cheia de espinhos e você mata um todo mundo, galera Esse aqui, esse mapa que eu achei criativo, hein? Olha só, olha esse negócio de vem Olha os vem, tudo embaraçado Ganhamos, galera Legal essa melancinha aqui, o crush versão 4 Então agora, vamos outro aqui agora Que o Billy... Qual, você quer ver? Eu ia ver esse secret spike fall Que me chamou... Vamos ver aqui, então E as notas estão excelentes, você pode ver ali, hein, moço Eu vi, hein? Esse aqui é o spike fall, secreto, né? Caída do spike fall E... Como que você consegue... Só tava testando a queda, né? Ou se fosse o buraco mais profundo Testar a gravidade pra me particular a queda lá E fazer o cateto aí da hipotenusa, né? Caraca, que negócio... Oh, esse aqui é o maior spike fall que eu já vi na minha vida, hein? Caraca O maior spike fall que eu já vi na minha vida, Mike Foi aquele que a gente gravou Mike vs Pac Quando a gente tava jogando rapiú Ganhei, né? Agora eu tô soltando Vou fazer do jeito certo Vou fazer do jeito certo Vinx Eu fiquei triste pro momento, hein? Tava falando... Mike, você não me ajuda a soltar esse treco? Solta esse treco, hein? Nossa, tem que soltar esse treco, minha menina Esse negócio... Eu tô falando pra você, hein? Fiquei triste, hein? Ah... 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 Ganhei... 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 É porque eu metade do corpo... Na verdade é metade... 70% do corpo... Você conseguiu ganhar... Nossa, e detalhe que no final você perdeu a cabeça, hein? É que eu perdi a cabeça de raiva, hein? Meu foi de gostei, hein? Ganhei... Ganhei... Meu coração sobrou minha mão... Meu tronco, minha cabeça e minha moto... Foda que é igual, galera... Ó... Eu achei o que é interessante, ó... Design a level... Cri o mapa... Vamos ver como que vai ser isso aqui... Ah... Esse vai ser que isso demorado, hein? Não... Escolhe seu pesadelo... Eu vou escolher... Esse harpoon... Esse harpoon aqui... Escolhe o tamanho da ramp... Da ramp... Da rampa... Isso aqui, né? Deixa eu ver... Escolhe a cor... Escolhe a cor do background... Ficou com azul pra representar você, tá? Oi, obrigado, hein? Fiquei feliz... Escolhe um obstáculo... Sem esse homem aqui, hein? Eu quero esse homem... Essa é sua versão modificada, vamos falar assim... Ó, meu caminho... Olha, que da hora! É o mapa do filme, né? Nossa! Ah... Interessante, hein? Eu achei legal o propósito... Só que ficou extremamente fácil, hein? É... Tinha que ficar maior... Se tem mais rampos e mais desafios... Mas é uma coisa que, tipo... Você cria na hora, né? Eu achei interessante isso... É, isso não é nem um pouco fácil, vamos falar assim, né? Sim... Agora vamos ver outro aqui... Hum... Deixa eu ver... Cria uma face, mas vou tentar criar você aqui nesse negócio... É impossível você criar, ó... Quero ver... Normalmente vocês são só stick figures, então não dá pra fazer muita coisa... Ah, é seu olho aqui, ó... Seu olho, galera... O olho do Peck... Vamos ver aqui agora a boca... Deixa a boca do Peck, galera... Essa aqui, ó... Eu já sei que essa boca é ruim... Tô triste? O Bigode... O Peck tem aqui as bigode de mexicano, galera... Então ele vai ter isso aqui, ó... Hum... Um chapéu... O Peck... Você tem chapéu almoço? Não... Não, não, quando for aniversário, você tem um chapéu de festa, eita... O Peck não... Tatuagem, você tem um tatuagem? Não... Tem sim, agora tem... E óculos... E agora, galera, o Peck... Ele tem óculos... O Peck tem óculos... E eu tenho que usar óculos, galera... Na verdade, eu não tenho que usar óculos... Eu tenho que usar óculos só pra ver de longe... Mas muito de longe, porque meu grau é bem pequeno... Vou botar óculos aqui... Não, não bota não, bota não, bota não... No final do vídeo você vai botar... Ok, galera, fica o drama final... Olha o seu aqui, moço... Ficou até parecido... Não, não, nem bem... Ficou até parecido, tá brincadeira... Não, não, não... Ficou legal, ficou legal... Vamos ver o que é agora... Moço... Esse mapa aqui, ó... Boss Battle... A batalha contra o chefe... O que eu devo fazer? Vamos lá, hein... Lembrando, agora, vocês tem que ver o vídeo até o final... Pra ver eu de óculos, hein... Eu ia botar óculos agora... Foi o Mike que não deixou, enfim... Vamos ver... Não, não deixo não, hein... Nossa... Caraca, cuidado com a sua vida... Ai, caraca... Ai, lembro, eu perdi uma vida... Não, 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 não... Você se matou, você se matou... Nossa, você desviou, hein... Pera aí, o que que é isso? Nossa, eu tô com a última vida... Um ponto só... Vai acabar a faca? Você tem uma vida ainda... Perdi a batalha contra o chefe... Vou ganhar o do chefe aqui... Vou ganhar o do chefe... Caramba, eu pra esse chefe... É o chefe mais estranho que eu já vi na minha vida... Mas, pelo menos, não é o chefe, né... Matei... Matei... Eu acho, matei... Não, 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 não... Nossa... Ah, não, Mike, você tá de brinques... Ah, pelo amor de Deus, hein... Matei... Matei... Ah, não mudou nada, hein... O boss é fácil, mas a ideia do mapa é legal... É legal, é legal... Vamos ver o que agora... Hum... 99% de chance que eu vou morrer... Isso aqui eu não vou morrer, não, fi... É, meio que vocês estão falando com o Mike aí, né... Vamos lembrar, né... É cagada, né... É cagada mesmo, né... Tá levando a cabeça... Olha, o mapa funciona... Eu morri mesmo... Como é que tá, galera? Morri, mas ganhei, né... Ah, eu quero que você vá vivendo um pouco, vai... Você explodiu no final, vai... Tenta viver mais... Nossa, agora eu levo um headshot aí, peraí... Senhora... Negócio coxeteou esse aí, hein... Ô, tá muito difícil, hein... Viver mais, hein... Caraca... Tô vendo muito agora... Tá mesmo, hein... Peraí... Nossa, preguei... Nossa, que bom... Caraca... Foi dois aqui... Nossa, esse cara tá escorrendo... Nossa, esse aqui foi violento, hein... Foi violento... Vou voltar aqui agora... Hum... Esse aqui é o... Don't move soccer... Futebol... Porque a seleção brasileira, agora vocês viram... Eu acho que se eu... Pegar um pedaço de pano e jogar na bola... Vai fazer melhor que a seleção, hein... Cabeçada, cabeçou... Pô... Mas aí eu sempre sei... Não... Primeiro gol... Ô, eita... Pior que a melhor seleção brasileira mesmo, hein... É... Que que é isso? Deu um bugado ali... Verdade, hein... Segundo gol e ganhei, hein... Eu achei legal... É, legal, legal, legal... Vou voltar aqui agora... Hum... 1% impossível... Que tal isso aqui? É totalmente possível, então... Zero, zero, zero... Que que é isso? Eu destroquei o troque... Fiquei... Eu acho interessante ele, hein... É bem, tipo... De volta ao... Fácil, né, galera... Ô, que que você fez? Você nem sabe, hein... Me diz aí... Faça se quiser... Eu fiz, só que eu não morri agora, né... Que eu apertou muito errado aqui, ó... Ah, 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 ah... Olha lá, filho de novo, ó, viu... Ah, ô, nossa, você assou a cabeça, hein... Caramba, que mentira, hein... Que mentira... Vamos lá, galera, agora vamos no Hop Swing... Vamos lá, e faz tempo do Hop Swing... Oh, Hop Swing é bom, hein... Essa é a primeira ainda, mano... Essa é a primeira ainda, mano... Essa é a primeira... O cara colocou em espanhol, hein... Inglês, hein... Vocês têm espertado, hein... Ai, caraca... Ai, esse aí... Hum... Que coisa só pra ninguém, hein... Rapaz, hein... Esse cara tá desolou com a minha cara, né... Essa desolou com a minha cara, né... Nossa... Nossa, que coisa ali... Isso aqui é uma bala, isso aqui é um negócio ali que tem os errados do caramba... É, cara... É, mas isso aqui tá, pro primeiro mapa dele ficou... Olha, só prendeu aí pela nuca, sei lá o que aconteceu agora... Ai, caraca, nossa, eu queria segurar... Meu braço, meu braço, meu braço, meu braço, vocês verem, galera... Meu braço, meu braço, meu braço, meu braço, eu quero ganhar esse aqui... Que mentira... Você quer que as mabras, galera, que você ganha sem fazer nada, sabe... Parado... Parado... Segura aqui com a mão só... Arnaldo, deve ser esse o primeiro mapa dele, mas tem alguns erros aqui, hein... Você deve precisar passar naquelas bolas ali... Foi legal, o primeiro mapa dele vai ser legal, ele fez o que eu gosto... Foi legal, ó... Tem um aqui que chamou bastante atenção, que é o Survive 66 Seconds... Sobrevive por 60 segundos... Vamos ver, então... Fácil, né, galera... Sobrevive até por... Eita, caraca, acabei de morrer aqui... Meu Deus... Meu Deus, fui morto numa ca... Ô, isso aqui é doido, hein... Ô, isso aqui é doido, mas eu quero saber como você vai sobreviver, hein... Sinceramente, já tem que ficar pulando que nem uma louca... Nossa, isso aqui é doido, hein... Nossa, você tem que desviar as cadeiras, hein, moço... Boa... Ficou vivo pra primeira wave... Putz, mas é menos... Tinha uma ideia, tinha uma ideia, tinha uma ideia... Meu Deus... Não faz muito sentido... Ah, agora eu tive uma ideia boa, hein... Peraí, peraí, eu tenho que ser rato... Quero ver quem eu ia pegar aqui... Ih, não dá pra pegar, não... Caraca... Ô, isso aqui é doido, hein... Peraí... Caraca, ué... Nossa, ô... Esse aqui é o mapa mais difícil da minha vida, hein... Nossa, pra que que eu fazia, hein... Nossa... Meu Deus... Ô, peraí... Nossa... Nossa... Ai, sobrevivei há muito tempo... Ai, ganhei... Meu Deus do céu... Caramba... Caraca... Ganhei... Peraí, peraí, peraí... Só foi 20 segundos... Esse mapa enganou... Só o replay se você quer o mapa... Ô... Que mentira, hein... É, realmente... Que mentira esse mapa aqui, hein... Mentira mesmo, hein... Hum... Vamos ver outro aqui... Videogames Evolution... A evolução dos videogames... Ó... Deve ser interessante esse mapa, hein... Tem um título bem legal... Eu sei, eu conheço todos os jogos... É o Atari... Ai, rapaz... Eu sei, é o Atari... Peraí, eu tenho... Que que eu tenho que fazer aqui, hein... Não sei... O primeiro jogo lá, o Pong... Tem que esperar agora... Sei lá... Não tá deixando eu passar, não... Deixa eu passar, trem... Isso aqui tem que ser outro personagem... Tem que ser o Pogo, hein, Peck... Aí, foi, foi... Que da hora, eu entro no jogo... Olha que legal... Que da hora... O Atari... Aqui é o Super Nintendo... É o Super Nintendo... É o Super Nintendo... É o Nintendinho... É o Nintendinho... Aqui é... Agora é o Super Nintendo... Agora é o Super Nintendo... Ai, caraca... Nossa, eu achei que ia matar você... Que da hora, hein... Ô, esse aqui é genial, hein... Ah, ô... Fique triste, só três videogames... Ah, eu podia... Pra mim ia ser o PlayStation 2... O PlayStation 1... Né, ia aparecer o Dream Quest... O GameCube... Ah, fiquei... Fique triste, por lá... Mas eu não sei que nenhum... O Hopes Ring... Pra acabar, pra acabar, mãe... Pra acabar, pra... Ih... Ai, o cara tá parecendo um Ratatouille, hein... Galera... Vambora... Rapaz... Meu Deus do céu... Fiquei estranho ver ele, hein... É estranho que ninguém nunca viu você de óculos, né... Né, então... Não, mas é estranho porque... Caraca... É porque... Parece esse óculos seu, eu que não tô enxergando direito, não, hein... Ah, meu, que já tá com um no... Tem que usar dois, hein, galera... É porque tá difícil aqui, hein... Nossa, não tem embaração o negócio dele, viu... Ai, ai... Mike, Mike... Ai, caraca... Peraí, eu vou conseguir ainda, parmesão... Consegui... Peraí, e agora? E agora? Olha aqui, esse negócio abriu diferente, hein... Abriu que eu acho que eu caí de um jeito errado, hein... Caraca, que da hora esse rope swing... Da hora, meu, hein... Go back? Como que eu vou back? Ah, dá pra voltar? Que da hora! Que da hora! Como que ele... Eu tô preso aqui, né, galera... Não sei, esse povo vai me ajudar... Ô, muito legal esse rope swing, hein, galera... Esse rope swing foi muito legal mesmo, hein... Mas é isso, galera... O vídeo ficou por aqui com o Alas Gonçalves, gostado... Clique em gostei... Deixa o like pelo óculos do pé aqui, aí... Se inscreva no canal caso não é inscrito... E até mais! Tchau! Tchau! Fuuu!